Se você, assim como eu, tem filhos, com certeza já pensou em forma de garantir que eles tenham um futuro financeiramente confortável. Hoje, a gente já pensa em muita coisa, como despesas com a formação deles, desde a pré-escola até curso de faculdade, intercâmbio, cursos livres e tantas outras atividades. É muita coisa, né? Mas, afinal, você tem um plano para conseguir proporcionar tudo isso? Se a resposta é não, não precisa se desesperar. É mais fácil do que parece. Neste vídeo, eu vou te mostrar uma forma inteligente e rentável para planejar o futuro financeiro dos seus filhos. A coisa mais importante para toda a família que quer ter segurança conforme as crianças vão crescendo é planejar. Durante uma grande parte do tempo, uma parcela significativa do orçamento familiar é dedicada a gastos com os filhos, principalmente quando o assunto é educação. Quer ver? Vamos fazer uma conta simplificada para usarmos como exemplo. Imagine que dos 2 aos 7 anos de idade, o custo que a educação de uma criança seja de cerca de R$ 500,00 por mês. Dos 7 anos aos 18, período do ensino fundamental e médio, vamos supor que este custo dobre, passe para R$ 1.000,00 por mês. E dos 18 aos 22, na faculdade, o custo mensal seja de R$ 2.000,00. E nesse caso, estamos considerando apenas 12 pagamentos mensais da educação formal, sem falar em cursos extras, atividades esportivas, intercâmbios e outras despesas que podem surgir. Por isso, planejar o futuro financeiro dos seus filhos protege o orçamento familiar como um todo. Mas, Leal, como eu faço isso? Bom, uma das formas de começar é investindo em um plano de previdência privada. Não conhece esse tipo de investimento? Eu explico. Resumidamente, a previdência privada é um produto no qual você pode investir esporadicamente ou todo mês e fica rendendo durante todo o período de acúmulo. Ou seja, enquanto você estiver fazendo novos aportes ou resgatando para pagar os custos educacionais. Ou seja, previdência privada não é só para aposentadoria. Lá na frente, você pode fazer resgates para pagar o valor das mensalidades de seus filhos. Também pode ser o valor de uma mesada para que eles possam aprender a administrar seu próprio dinheiro. Mas saiba que existe um período de carência legal entre cada resgate, que é de 60 dias. Então, não é igual a poupança, por exemplo, que você pode sacar quando quiser e a qualquer hora. Ao final, quando seus filhos estiverem crescidos, você pode resgatar o restante, mais os juros que você acumulou, para pagar despesas mais volumosas, como um financiamento estudantil, por exemplo, ou um intercâmbio. Mas, além de ser uma forma inteligente e rentável de guardar dinheiro para o futuro dos filhos, os planos de previdência privada também podem oferecer benefícios sucessórios e tributários. Vamos começar pela sucessão, que é uma grande vantagem para quem tem filhos. Com o plano de previdência privada, sua família não precisa se preocupar com inventário ou custos legais de transferência do dinheiro do plano. Quando você não estiver mais aqui, o saldo é transferido para os beneficiários sem burocracia, como se fosse um seguro. Ou seja, é uma boa forma de garantir o conforto da sua família no futuro. Agora, vamos falar de outro ponto positivo, benefícios tributários. Enquanto na maioria dos produtos de investimento, a alíquota mínima de IR que você vai pagar é de 15% sobre os rendimentos, Um plano de previdência privada tipo VGBL pode ter alíquota de apenas 10% se você optar pela tributação regressiva e mantiver seu dinheiro investido por mais de 10 anos. IR de 10% da previdência contra IR de 15% de outros investimentos parece bom, né? Para simplificar ainda mais, vou resumir os principais pontos em 30 segundos para você. Os planos de previdência privada são uma excelente forma de começar, desde já, a preparar uma reserva financeira para o futuro dos seus filhos. Eles permitem que você faça aportes mensais ou com outras periodicidades que você preferir durante o período determinado por você e ainda oferecem vantagens tributárias em relação a outros produtos de investimento. Além das vantagens tributárias, os planos de previdência privada também possuem sucessão mais simples, dispensando a necessidade de esperar pelo inventário e economizando custos para os herdeiros. Então, aqui fica o meu recado para você que ainda não começou a planejar o futuro dos seus filhos. Quanto antes começar, melhor. E um bom jeito de fazer isso de forma organizada e rentável é por meio de planos de previdência privada. Quer aprender mais sobre investimentos e diversificar sua carteira? Assista aos outros episódios da série Investidor C6 no canal do YouTube do C6 Bank. Até mais! Tchau! 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 Tchau!